Eu acho que a tecnologia vai poder mudar a vida dos atletas, sinceramente. Seja em desempenho, seja em visibilidade, seja na propagação do esporte no geral. As Sport Techs, startups com tecnologias aplicadas ao esporte, têm ganhado espaço no Brasil e no exterior. Essas empresas estão em um mercado avaliado em 8,6 bilhões de dólares, número que deve triplicar nos próximos cinco anos. Hoje, já existem cerca de 4 mil Sport Techs ao redor do mundo. A Atletas Now é uma delas. Por meio de uma plataforma digital, ela conecta atletas, federações, patrocinadores e outros profissionais do setor. O objetivo é gerar novas oportunidades e dar visibilidade aos jogadores. A Atletas Now surgiu a partir de uma experiência minha como atleta. Eu era jogador de basquete, não profissional, mas eu tive uma experiência nos Estados Unidos, no high school. E quando eu estava na fase de decidir se eu ia, por exemplo, para uma faculdade lá, eu comecei a ver algumas dificuldades em conseguir me destacar de uma forma adequada para essas universidades. E eu também vivi uma certa dificuldade aqui no Brasil, quando eu queria mudar de time, enfim, eu sempre tinha pouca informação. E aí, então, eu comecei a ver que eu também sempre gostei de tecnologia. Eu vi que eu poderia agregar a esse mundo, o ecossistema esportivo, de uma forma diferente, né? Através da tecnologia. A nossa plataforma, ela conecta os atletas, primeiramente, e atletas de diferentes níveis, seja um amador, um aficionado do esporte, até um atleta de alta performance. Como também a gente conecta os profissionais do esporte, que é o quê? Tudo em volta do atleta que ajuda ele a ser um atleta. Então, são os nutricionistas, fisioterapeutas, agentes esportivos, todo mundo que presta serviço no esporte, e também as instituições esportivas, que, no caso, são desde federações a clubes. Cada um tem um perfil diferente, a usabilidade da plataforma, ela se baseia um pouco mais na meta também do usuário. Então, depende se você quer, por exemplo, visibilidade, se você quer patrocínio, se você quer organizar a sua gestão. A Atletas Now é uma plataforma digital. Então, além da nossa versão desktop, a gente tem uma responsividade 100% mobile. Basta entrar no nosso site, criar o seu perfil, e aí preencher um perfil super detalhado. Daí você consegue colocar informação pessoal, acadêmica, estatística, vídeo. As estatísticas de 84 modalidades. Então, é bem amplo, é todo o ecossistema esportivo. E, no caso dos profissionais do esporte, a gente tem 23 profissões. O modelo de negócio da Atletas Now, ele, primeiro que o atleta é gratuito, nem para entrar na plataforma, nem para utilizar, ele paga. Principalmente quem sabe da dificuldade financeira de um atleta, principalmente aqui no Brasil. O nosso modelo de negócio, ele funciona através de subscriptions, mensalidades onde o profissional do esporte paga. Então, é esse nutricionista, fisioterapeuta. Eles pagam uma mensalidade para quê? Para utilizar a plataforma, ter acesso a esses atletas, para fazer networking, captar novos clientes para a rede deles, através, enfim, da tecnologia, de um modo mais direcionado. Como também as instituições pagam uma mensalidade para estar dentro da plataforma. Além disso, das assinaturas, a gente contempla toda uma área de anúncios e de e-commerce da Atletas Now em relação a produtos e serviços, porque a gente quer vir se tornar um marketplace esportivo. Hoje a gente está chegando na marca dos 9 mil atletas cadastrados. A gente tem 84 modalidades, porém o nosso top 5, o primeiro, enfim, é o futebol. Não tem jeito, a gente acaba sendo esse país do futebol. Depois a gente tem basquete, a gente tem corrida de rua e voleibol. Esses são os principais esportes que os atletas hoje se cadastram. O primeiro patrocínio surgiu porque a gente tem um contato super próximo com os nossos usuários. Então, de fato, às vezes a gente se pega ligando para dar parabéns para o usuário pelo cadastro. Enfim, a gente tenta estreitar essa relação porque a gente sabe que é importante entender a dor dele. E conforme a gente foi tendo esse contato, a gente viu que o patrocínio era uma dor enorme de todos os atletas. Então, a nossa campanha do atleta é sempre a gente faz uma seletiva de patrocínio com critérios públicos, onde eles têm que preencher o perfil na plataforma, fazer um upload de um vídeo contando o motivo de ganhar esse patrocínio. E aí a Atletas Now faz toda uma seleção e dá esse patrocínio, uma única vez. E aí a gente viu que teve um impacto enorme. Praticamente em um mês a gente teve um crescimento de 611% do nosso fluxo de cadastro. A gente cadastrou 3.600 novos atletas. E a gente vê que foi algo que motivou a gente a continuar essa campanha. Eu acho que a tecnologia vai poder mudar a vida dos atletas, sinceramente. Seja em desempenho, seja em visibilidade, seja na propagação do esporte no geral. Eu acho que só tem agregar e eu acho que daqui pra frente a gente vai ver muita tecnologia sendo usada no esporte.